Hey seus lindos, no vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como pegar esses itens netos aqui no Roblox E antes eu fiz de hoje o comentário é a palavra pera de olhos fechados E se você quiser estar aparecendo aqui no próximo vídeo, comente a hashtag me nota E eu te convido a se inscrever no meu novo canal de gameplay O nome do jogo é Connect 23 Hub Vamos estar entrando nesse jogo aqui Pra estar pegando esse primeiro item que é a blusa, você precisa estar coletando Acho que são ao total de 7 letras que vão estar espalhadas pelo mapa E é super simples, é só você estar me seguindo que eu vou te mostrar o local onde pega todas as letras Assim que você chegar perto é só clicar o E E vocês podem reparar que está aparecendo aqui A gente só precisa escrever a palavra Connect Então bora lá pegar todas as outras letras Agora que só falta a letra T A gente vai estar entrando lá no Freeze Onde tem um barco, porque lá a gente vai estar conseguindo tanto a letra T Como já está pegando o próximo item que é um óculos Então bora estar entrando no Freeze Tag A última letra pessoal vai estar aqui nesse castelinho de areia E pronto, você já vai estar ganhando o primeiro item grátis Pra estar ganhando agora o segundo, você só precisa ficar aqui e sobreviver até o final É basicamente como se fosse um jogo de esconde-esconde Onde uma pessoa vai ser responsável por congelar as outras No meu caso pessoal, eu fui congelada e fiquei até o final da partida E mesmo assim eu acabei ganhando o item Então eu não entendi muito bem Eu acho que você não precisa necessariamente estar sendo congelado ou não Você só precisa ficar aqui no jogo até o tempo acabar que você já ganha o item Ou pode ser que tenha apenas bugado pra mim Mas deu certo porque no final eu ganhei o bandage E pronto, o item está aí com o bandage E esses foram os dois itens que a gente pegou nesse primeiro mapa Não sei porquê, mas a blusa estava bugada pra mim Mas tudo bem pessoal, espero que não esteja pra vocês também O próximo jogo pessoal, você vai escrever NHL Blast É esse daqui Assim que você entrar no jogo, pra estar ganhando o item Você precisa completar aquelas três missões aqui da tela Pra estar completando a primeira missão A gente vai vir aqui na parte de Enjoying Game No meio do jogo E vai clicar em E Ele vai estar procurando uma partida E a gente basicamente precisa estar jogando dois jogos desse minigame Você não precisa ganhar nem perder pessoal Você pode ficar jogando Eu joguei porque o jogo é bem divertido E também porque eu queria passar o tempo Ele demora de dois a três minutos mais ou menos E se você quiser ficar aqui só no jogo E ficar offline sem jogar num cantinho Tá tudo bem Porque não tem necessidade de você estar ganhando aqui nesse jogo Então basicamente nesse processo vai demorar de três a seis minutos pessoal Pra estar finalizando tá Então é só você esperar o tempo acabar Que você já vai estar completando a primeira task Só que pra você completar você precisa jogar duas vezes Não precisa ser no mesmo mapa É só jogar duas vezes seguidas E eu vou mostrar pra vocês que ela já vai estar sempre entrando numa nova partida diretamente Então você não precisa nem sair daqui Ela já te loga numa partida automaticamente Então eu vou mostrar pra vocês Já finalizei aqui o primeiro jogo pessoal Então vocês podem ver que tá contando ali um de dois Se não tiver porque você entrou errado ou bugou Então você tem que jogar de novo E agora eu vou estar entrando numa nova partida Vocês perceberam que eu nem saí nada Não mexi nada na tela Que já iniciou uma nova partida Agora eu vou esperar mais um tempo Pra assim tá conseguindo completar a minha primeira task Pessoal Como eu disse não precisa jogar tá Então bora acelerar o vídeo pra finalizar essa partida Pronto pessoal Finalizei aqui essa partida E como vocês podem perceber Já apareceu dois de dois pessoal Ou seja já completei aqui a primeira task Agora eu posso colocar aqui no exit Pra tá saindo e voltar lá no lobby inicial Porque aqui a gente vai tá fazendo as outras duas atividades Pra completar e ganhar o item A primeira que a gente vai tá fazendo é vindo aqui nessa parte do chapéu E aí a gente vai tá criando um chapéu Então a gente vai vir aqui E tá mudando a cor e tal Você pode só clicar nele pra usar E pronto pessoal Você já completou a segunda Bem facinho E pra tá realizando agora a terceira Você só precisa vir aqui onde tem essa cabine de fotos Clicar pra interagir com ela E tá tirando uma fotinho Pronto pessoal Você já completou as três tasks E já apareceu o nosso bandage Que significa que nosso item já tá lá no inventário E esse foi o item que a gente pegou nesse jogo pessoal Esse foi o vídeo pessoal Espero muito que vocês tenham gostado Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau tchau E tchau Tchau E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau Tchau.